Acontece nesse sábado aqui na cidade de Rolândia a primeira etapa do Campeonato Paranaense Tradicional de Karate. Esse evento será tido como base para montar a seleção paranaense do estado do Paraná. Alguns atletas já estavam pré-selecionados para o Campeonato Nacional que vai acontecer no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, no mês de junho. Nessa primeira etapa tem 160 participantes. Dos 21 municípios aqui dessa região, 14 estão disputando aqui hoje. E daí vieram algumas academias de Curitiba e da região de Baiti. O projeto que atende centenas de crianças em mais de 20 municípios da nossa região começou aqui na cidade de Rolândia. Esse projeto está implantado há mais de 20 anos nos municípios, trabalhando com crianças, adolescentes, jovens, pessoas portadoras de deficiência, terceira idade. Desde quando implantou, em 1999, que eu comecei aqui e passei essa bandeira para a professora Vera. Hoje ela tem um trabalho lindo, maravilhoso com toda essa criantela. Atende mais de mil crianças aqui em Rolândia. E eu estou aqui até hoje, fazendo esse trabalho, tentando dar o máximo de mim. A maior importante, até por isso que eu entrei, é a parte do respeito e da disciplina. Rolândia é o primeiro município aqui da federação a colocar em suas categorias a competição entre crianças especiais. A gente vê que a própria pessoa, que às vezes chamam de deficiente, mas não é deficiente, ele é especial. Eles conseguiram fazer tudo, igual as outras pessoas, o Katar. E a alegria de ver as pessoas, vendo que os seus filhos, mesmo com os problemas dessa natureza, estavam aqui alegres, felizes e fazendo o nosso Karatê. Esse Karatê que emocionou muita gente hoje aqui. De qualquer lugar, a qualquer momento, eu sou Rodrigo Estudos para o Jornal Manchete do Povo. Jornal Manchete do Povo.